troca o jeito mais fácil tá pegando esse toque eu fiz um vídeo as pessoas não entendeu de novo direito esse toque aqui ó um mais preciosinho ó tá vendo ó esse aqui ó material de criação beleza jeito mais fácil é o pico você vem cá no primeiro meu servidor né o horário aqui de 4 a 5 é vazio você tem que entrar no horário mais vazio né apesar que aquela torre do dagão deixou o pico vazio que eu faço vem cá a certa rotação da venda agora vou fazer isso aqui quase ninguém no pico no f4 é fácil já tem quase ninguém então tá fácil de pegar esse toque e essa estátua azul você pega bastante que não fica aqui é da menor acabei de fazer um aqui não tá mostrando ó já tem os dois tiques todo dia você tem que vim cá gastar três tiques fazendo isso eu vejo só mostrar que lá dois tiques ainda peguei pouco né 113 tá vendo aí você pega muito esse aqui ó então você tem que fazer pico o segredo é você fazer pico gastar três tiques por dia aí eu já vou lá já vou lá por um por outro lá ó de vez em quando acha a gente que vai atrapalhar né mas é pouco até você já costuma até andar no pico já é fácil você decora tanto andar nesse pico aqui que é fácil ver se alguém pegou lá já tá saindo mais outro vamos ver como é que é o deles aqui só quase que eu falei que eu costumava andar no pico aqui eu errei né vamos lá ver como é que tá acho que não chegou ninguém ainda tá vendo é o horário você tem que caçar no seu servidor o horário mais vazio sempre tem então não vem dessa não que você sempre tem vai achar um horário tem quase ninguém pelo menos 4F 5F eu vim com 4 tá vendo aí eu fico todo de graça nos três picos desse jeito assim é assim que eu pego muito o negócio de livro e material de friação então juntei a nós